Meus amores, então vamos lá. Como eu hoje não quero usar base, porque como eu vos disse no outro dia, vocês ficaram assim. A Martinha só usou base aos 35 anos. Verdade, meus amores, quando comecei a ganhar aqui algumas manchinhas, alguns molagens, alguns vermelhinhos. Eu comecei a sentir necessidade de usar base. Até lá o que é que eu fazia? Eu só punha corretas de olheiras, claro, e colocava bronzer, não é? Porque na altura não se usava contorno, eu punha bronzer, punha blush, também não se usava iluminador, muita máscara de pestanas, batom e estava no ir, também não havia muito mais coisas para fazer, nem havia mais produtos. Portanto, eu não quero usar base e esta é uma dica bafónica para quem não tem necessidade de usar base, porque tem uma tese uniforme, tem uma pele sem nenhum probleminha para esconder. Hoje vou usar, e já usei, vocês já me viram, mas vou falar novamente para quem não quer usar base, ou para quem quer um creme hidratante com cor, que são estes que eu tenho aqui. É um BB Cream da Shiseido, é o Perfect Hydrating, tem SPF 30. Não vamos falar do meu inglês, não vamos, por favor. E temos este aqui, o CC Cream da Herborean, é um Eye Definition Radiance Face Cream, tem SPF 25 e a cor que eu uso é o Doré, ele só tem em dois tons, como eu já não me lembro que tom é este. Sabe, é que esse já era a minha camisolinha tão linda da balda, já viram meus amores? Tem ombreiras, adoro, olha que cheio, adoro, vou experimentar se é o meu tom. Muito, mais uma vez, eu sou uma exagerada meus amores. Não, mas é este, é este, vou usar este então, o Vash Shiseido, vou usar já este, o BB Cream ou CC Cream, vocês podem aplicar, quem gostar, claro, com a marca, e eu hoje, para ser diferente, vou aplicar, está que eu não gosto muito. Antes de encarar o meu cabelo, depois surge-me toda. Os homens, há aqui uma particularidade que eu tenho que vos dizer, vocês têm que espalhar rápido, porque senão este produto, este e quase todos os CC BB Cream, eles mancham um pouquinho, portanto, temos que espalhar rápido. Para estarem bons e com a pele hidratada, está ótimo. Agora, claro, vamos às minhas olheiras. E hoje vou usar esta amostra que me deram da Nars, é o Cream Radiance Cream Concealer, acho que é assim o nome, mas também eu escrevo aqui por baixo. Tudo certinho, e o tom que eu vou usar é o Biscuit. Ah, e como já vavas a dizer, eu na altura não achei grande piada, que ele craquelava-me as minhas rolinhas. Vou-lhe dar agora aqui uma segunda oportunidade. Já há muito tempo que não uso este corretor. Eu vou aplicar hoje, também podemos aplicar com os dedos, vai ser diferente. Sim? Para quem gosta de trabalhar a pele com os dedos. Agora há os olhinhos, uma coisa assim glam, mas muito rápida, muito prática. E para quem também está a iniciar no mundo da maquilhagem, ou então, para quem adora e não tem coragem de aplicar um glitter, aqui está um bom produto, que eu já usei algumas vezes, mas nunca assim diretamente nos olhos, nem em mim experimentei. Portanto, vamos ver o que é que vai dar, meus amores. Vamos lá. É o da Nars, é o Power Chrome Lose Eye Pigment, portanto, na cor Stricken, da Nars. Portanto, não precisam de usar cola, e eu vou diretamente com o dedo. Vamos lá. Vou vir aqui buscar um espelhinho para ver melhor. Pronto. E então, desde o cantinho interno do olho, na palpa toda, e agora vamos começar a subir, para ultrapassar o côncavo. Fiquei mais sombrinha no meu dedo e vou subir mais. e vou intensificar mais ainda. Para vermos bem, vou aplicar com o meu pincel de eyeliner, vou aplicar aqui por baixo, rentinho à linha d'água, por baixo das botanas, com pancadinhas. Agora, as sobrancelhas também não vou maquilhá-las, vou só penteá-las. Com este gel brau da Anastasia Beverly Hills. Já ouvi dizer que ela lançou um produtinho. Estou ansiosa que chegue às nossas lojas. Depois eu conto-vos tudo. Meus amores, sou só eu que, em casa, apetece-me comprar tudo. Tudo. Mas, Jesus, se pode. Cré. Corta-me até guincha. E agora, a máscara do meu momento, que eu não largo esta miniatura, é Climax Extreme. Climax Extreme. Adoro. Da Nars. Meus amores, ela faz milagres. E eu, com três pestanas, não é que até parece que tenho seis. É impressionante. Está aqui os cabelitos, aqui os caracoletes. Meus amores, vou partilhar um truque convosco maravilhoso, que nunca partilhei. Não sei porquê. Porque eu partilhei tudo, como vocês sabem. Aplicar máscara de pestanas na linha inferior é sempre um pouquinho... Como é que é de dizer? Assim, um pouquinho... É uma aventura, porque podemos sujar aqui a nossa pele. E como já está maquilhada, o que é que eu vou fazer? E eu tirei aqui um pouquinho de máscara do produto, com o meu pincel de eyeliner. Agora, assim, bem pertinho. Agora, eu vou ensinar-vos um truque bafónico para quem tem os olhos pequeninos. Usem um lápis cor de pele, nunca branco, por favor. Isso era muito anos 80, agora já não se usa. Este é de Benefit. Não é próprio para a linha d'água, mas eu adoro este tom. Olha, é assim um tom de pele, assim, arrosado. Sim? E eu vou usar, como já fiz a pele... Olha como é que o olho fica muito mais aberto do que este. Vou olhar aqui para a câmera. Olha, estão a ver? Dá assim aqui um aposinho que eu adoro. Vou usar hoje este pó, o Hula da Benefit, que ele é maravilhoso. E, claro, o meu pincel de contorno Da Vinci by Marca Flores, que ele é maravilhoso. Acentua todo o relevo, e mais algum, do nosso rostinho. Eu adoro este pó para definir aqui o meu narizinho, para o estreitar. e para o cortar. E para o cortar. Parece que ela é mais pequenina. assim, vem aqui de cima, ó. Mais um bocadinho. E aqui por baixo. Porque ela fica mais arrebitadinha. Continuando. Agora aqui, mesmo assim, ó, por baixo do ursinho da maçã do rosto. Esfumar. Esfumar. Tirar partido. aqui de ser estreitinho o meu pincel. Porque quando são aqueles redondinhos, aqueles muito grandes, vai à sobrancelha e tudo. É por isso que eu não gosto. E agora aqui assim, na raiz do cabelo. Meus amores, outro truque bafónico. E eu já fiz um vídeo para o YouTube, há muitos anos, e eu maquilhei-me tudinha, só com batom. E eu lembrei-me agora, por que não usar um batom como blush? E este é mate de longa duração. Não é o mais indicado. O indicado é aqueles de stick. Os normais, aqueles hidratantes. Porque este, se vocês não espalham no estante, poderá ser um problema. Vamos lá ver. Se vai ser problema para mim também. o olho nuço foi um problema ou não. um bocadinho. Um rabinho da esponjinha. Ou com base ou sem base. E vocês, ó, tchuk, 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 tchuk. Bem bocadinho. Iluminador. Vou inovar também hoje. Vou usar um produto que nunca vos mostrei. Que é este iluminador em creme, da Guerlain. É o Terracota. É o Gold. E como ele é de stick, eu não gosto de aplicar diretamente. Nem vos aconselho. Porquê? Porque mexa a pele, a base, ou o BB Cream, ou o CC Cream, sai do sítio. porque eu sei que a mãozinha não é assim tão leve o suficiente. Portanto, há muitas, muitas coisas contra. Portanto, meus amores, eu gosto de aplicar na minha mão. E a cor é linda, assim. Cor de praia. E venho aqui com a esponjinha e vou aplicar. Fico com o meu nariz assim de arrebitado. Vamos ver, ó. Adoro no queixinho para quem gostar do seu queixinho. Eu não gosto muito. Agora em relação ao batom, como amanhã vamos votar e vamos de máscara e, portanto, não queremos sejar os lábios, vocês podem colocar ou um matte ou um hidratante só ou um repanador labial. Portanto, meus amores, vocês coloquem o que vocês quiserem. Eu vou usar um vermelhinho. Mas vou fazer aqui um trucozinho para vocês. e este é da Flor Mara o Kiss Me More e é o número 11. E o truco que eu quero partilhar dos lábios têm que secar um pouquinho e eu vou vos mostrar o antes e o depois dos lábios. é um pormenor, não é nada de extraordinário. Mas, enquanto isso, nós vamos usar, claro, esta bruma da Sensilis que é Never Ending Makeup Fixer Mist e é uma bruma fixadora de maquilhagem com ativos anti-idada, adoro, que potenciam a ação da maquilhagem proporcionando-lhe um acabamento profissional de longa duração. Adoro. Sem experimentar, eu já adorei. Porque há poucas brumas anti-aging. Nem nenhuma bruma. Porque alguns salpicam, ficamos com a pele toda manchada. sem ser que é melhor. Está calor. Para dar olé. Jesus! Ai... Olhem a pele. Hum! Adorei! Este fixante Sensilis. Adorei! Tenho a pele. Fica super luminosa. Parece que não usei nenhum produto em pó. É o que eu mais gosto para vocês darem um up nos lábios e, atenção, o gloss dá a ideia que temos lábios mais volumosos. Portanto, vamos lá. Eu vou usar este da Fenty Beauty. É o Baby Brute Gloss Bomb. E não vou diretamente com ele à boca. Eu vou manchar o aplicador. Então, eu vou com um pincel de lábios colocar. Colocar. Meus amores, eu espero mesmo cheio de brilho e de luz que é o que todos nós precisamos. É de muita luz que esteja de dentro que seja para fora. E nós damos aqui um jeitinho por fora, meus amores, não é? Meus amores, um ótimo sábado. Vão votar amanhã, sim? Yes, baby! Meus amores, m bats, m bats. M bats!